Olá pessoal, tudo bem? Dicas de peça começando, sou o Rivaldo Ribas, tá? Hoje eu vou falar pra vocês do empate de aço, tá gente? Muita gente vai na casa de pesca, geralmente vocês tem lá pra comprar Esse aqui é um modelo até que legal, mas ainda não é tão bom, porque o que acontece? Ele tem um girador, tá? Normal, beleza Aí o pedaço do cabo, não sei se dá pra ver porque eu tô usando um pano preto aqui Porque eu vou fazer um, então não tem como Só que no final ele vem com um snap Eu vou mostrar pra vocês como é que faz sem o snap, já direto com o anzol Tá? Porque é bem melhor pra apresentação da isca, tá? Então não vou nem perder tempo, vamos começar montando, tá? Você vai precisar comprar um... ele geralmente vende de rolo Esses cabos de aço aqui, revestido, tá? Ele já é revestido com um nylon que facilita no trabalho O pessoal gosta de usar aqueles nipes pra poder prender, eu já não gosto, tá? Então você vai tirar um tantinho legal aqui, ó, desse cabo de aço, né? Então eu vou montar primeiro e depois eu tiro Então você vai pegar o anzol, certo? O anzol Vamos escolher esse aqui, por exemplo Prenada de ganso, certo? Coloca-se aqui na frente do anzol, ok? Até aí sem mistério O que você vai fazer? Simplesmente você vai dobrar ele, tá? E vai dar mais ou menos... Deixa eu colocar aqui Você vai dobrar ele, tá? E vai dar quatro voltas Ele dá pra rolar na mão, tá gente? Sem problema nenhum Porque ele é revestido, não machuca a mão, tá? Você rola bem justinho assim, ó Pra piarar isso aqui é uma maravilha Que você passa a isca por dentro e vai ficar perfeita, tá? De quatro voltas aqui Deixa eu pegar o alicate só pra dar uma torcidinha a mais aqui Não é necessário porque esse aqui tá com um defeitinho na ponta, né? Pra ele dobrar legalzinho aqui Pronto Não quer ficar, depois eu tiro o excesso Aqui Aí o que acontece? Ah, mas aí escapa Não escapa não, sabe por quê? Porque como ele é revestido de nylon A gente vai usar o isqueiro Pra queimar um pouquinho E ele se fundir Ó Você dá uma queimada aqui assim Uma aquecida Nele E ele se funde Por causa da camada de nylon Tá? Olha Não escapa Pode fazer a força que for que ele não escapa Você vai passar a isca Após uma sardinha Ou qualquer outra isca que seja natural Ele não vai escapar De jeito nenhum Tá? Agora eu vou pegar aqui um pedaço Aí eu vou tirar esse tanto aqui, ó Tá bom demais Vou cortar aqui Bom, cortei aqui Tá? Pode ver Tá ingratado aqui Certo? E eu vou colocar um girador Tá? Lembrando que esse Esse cabo de aço Ele é vendido de várias medidas Tá gente? Vai variar da sua pesca Também o seu anzol Tá? Aí você vai fazer a mesma sequência Passa pelo girador Dá umas quatro voltas Tá? Se fica algum excesso Gente De lado Vocês depois cortem Tá? Pra não ficar raspando na linha Na hora do arremesso Tá? Pra ficar bem perfeitinho Ó Ficou bem dobradinho Aqui o interessante é só A queimada Queimou direitinho Sem problema nenhum Vou pegar desse lado Aqui Ó Tá queimadinho Ele se funde Não precisa ficar usando Nip Como é que se fala Aqueles O alicate Pra ficar amassando Na hora Não Você faz isso na hora Da pescaria Perder um Perder dois Tem um rolo lá Tem um anzol Tem um girador Você faz na hora Tá? Então fica o empate de aço Pra vocês aí Fazer pescaria aí De peixes aí Com dente Uma pescaria de rio aí Que precise de um De um empate Firme e forte Tá bom? Um abraço Tchau, tchau Ah, não se esqueçam De compartilhar aí Na sua rede social Se inscrever no canal Pra ajudar a gente também Tá? E clica aí no joinha Pra gente poder ajudar A gente aí Mais pescadores Comentem também Pra gente poder Continuar fazendo Nosso trabalho Tá bom? Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma